Como é que foi esse momento pra você? Cara, é uma alegria que dura pouco. A gente não pode sofrer isso aqui. Dentro da nossa casa, cara, a gente não pode sofrer isso. Mandar qualquer juiz desse pra pintar um jogo, cruzeiro querendo subir, todo mundo se doando pra caramba, e ele fazer uma coisa dessa. Isso não existe. A CBF tem que olhar, não existe isso aqui. A gente quer subir, a gente dá alma, depois a gente sai lá na rua e a gente é cobrado. Aconteceu agora com o Tardelli lá em São Paulo. Depois a gente não pode sair na rua, a nossa família tá em risco por causa dele. Ó, aí, ó, ele tá escoltado por quê? A gente é bandido? A gente precisa ganhar, a gente quer ganhar, sim, no jogo. Jogando bola, jogando futebol. A gente fez um grande jogo, mas assim não dá, cara. Impossível de ganhar, sim. Deu um pênalti contra e agora ele anulou um gol que ia ajudar a gente na classificação. Como que a gente faz agora? Me explica como que a gente faz. Eu acho que a imprensa tem que ver esses lances também, tem que ajudar a gente. Não é assim que vai acontecer as coisas, pra que a gente suba. Obrigada, Thayu Moreno. Então, Rogério...